O Senhor esteja sempre convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 16, versículo 5 até 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas, porque eu vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá ter vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. É a palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Glória a vosso Senhor. Alléluia, hallé, 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 hallé. A tristeza encheu os vossos corações No entanto, eu vos digo a verdade É bom para vós que eu parta Se eu não for, não virá até vós o defensor É bom que Jesus fisicamente não está mais aqui no meio de nós Mas no Espírito, por meio do Espírito Santo Jesus está no meio de nós E nós devemos nos preparar a receber a cada momento Jesus Devemos pedir ao Espírito Santo essa graça de conhecer sempre mais Jesus Eu não sei, vocês Talvez, por graça de Deus, em meio de nós Tem pessoas que conhecem bem Jesus Mas será que todos nós conhecemos bem Jesus? Como é Jesus? Como ele fala Jesus? Inácio, durante os exercícios espirituais Tem algumas anotações E ele pede àquele que faça o retiro De imaginar como Jesus come Como Jesus fala Como Jesus anda Imaginar Jesus Conhecer sempre mais Jesus Ele pede a graça também, Santo Inácio Esse conhecimento interior Esse conhecimento interior de Jesus Para melhor o amar e o seguir Conhecimento interior e íntimo de Jesus Para melhor o amar e o seguir E eu fiquei bem admirado hoje Nessa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos No capítulo 16 Imaginamos Paulo e Silas Na frente dos magistrados A multidão dos filipenses Levantou-se contra Paulo e Silas E depois de lhe rasgarem as vestes Mandaram açoitar os dois com varas Que alegria, né? Conhecer Jesus vai pá Não é fácil não, né? Lançaram-nos na prisão Ordenando ao carcereiro Que os guardasse com toda a segurança Então ele, o carcereiro Levou-os para o fundo da prisão E prendeu os pés deles no tronco À meia-noite Paulo e Silas, né? Imagina você na prisão Depois de ter recebido Todos esses açoites, né? Esse golpe de varas Imagina a alegria do corpo também Estamos bem, relaxados, né? Tranquilos, alegres Vamos cantar os louvores de Deus Não é? Vocês, eu e você Faríamos a mesma coisa, não é? Maximiliano Kolbe Padre Maximiliano Kolbe Lá na Polônia Mesma coisa Condenado À morte Nessa cela Escura Lá na Alemanha Na Polônia Ou na Alemanha Agora não me lembro bem Fazendo o quê? Cantando os louvores de Deus Condenado a morrer De fome E de sede Mas ele Estimulando os outros prisioneiros A louvar a Deus Gente, vamos pedir a graça do louvor? Eu acho que estamos fraquinhos no louvor a Deus Acho que não estamos louvando bastante a Deus Nós cristãos Católicos Evangelicos Protestantes Estamos indo Ao encontro da Pentecostes Com essa semana de unidade De oração Pela unidade dos cristãos Será que estamos louvando a Deus? Ou será que estamos divididos? Mais uma vez Parece que o Brasil Está sofrendo demais, né? Mas por quê? Será que os cristãos Os cristãos estamos unidos de verdade? Nesse louvor Nesse coração Unido ao coração de Deus Ao coração de Jesus Ou será que estamos divididos? Aqui os primeiros cristãos Sofrendo Perseguidos Mas louvando a Deus E o Espírito Santo Faz milagres De repente Houve um terremoto tão violento Que sacudiu os alicerces da prisão Todas as portas se abriram E as correntes de todos se soltaram O carcereiro acordou E viu as portas da prisão aberta Quase que queria se suicidar o carcereiro Mas Paulo e Silas Calma gente Calma Estamos aqui Não fugimos E O carcereiro pediu tochas Correu para dentro Tremendo Caiu aos pés De Paulo e Silas Quando o nosso coração Está cheio do louvor de Deus Quando o nosso coração Está cheio do amor por Deus E para os homens Todas as correntes Caem E nós Estamos Livres De aceitar O senhorio de Jesus E esse homem Aceita Jesus Com toda a família dele Que maravilha né A evangelização acontece sozinha Quando não temos medo De louvar a Deus Quando não temos medo Das perseguições Quando não temos medo Das dificuldades E no final E no final é linda Essa palavra Depois Fez Paulo e Silas Subirem até Sua casa Preparou-lhes Um jantar E alegrou-se Com todos Os seus familiares Por ter Acreditado Em Deus Vamos escolher Vamos escolher O louvor Vamos escolher A Deus Para que o nosso coração Possa ficar Livre de todo o mal Vamos pedir a Deus Essa graça Nos preparando Para Pentecostes Senhor Vem me dar um coração Cheio de louvor Vem me dar um coração Alegre Vem me dar um coração Repleto do Espírito Santo E Deus Ele mesmo Vai Afastar Todo medo Toda tristeza Toda angústia Todo desânimo Toda depressão Que o próprio Espírito Santo Nos dê essa graça Hoje Amém